Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês um vídeo do game Sirius Sun Bogus The Tour. Jogo aí que lançou ontem, se eu não me engano, exclusivamente aí pra Steam, né? Pelo menos é só na Steam que tem por enquanto. Jogo aí da publisher Devolver Digital, parceira do canal. Recentemente eu fiz um vídeo de Brawl Force, um jogo muito bacana que eles lançaram também. E esse aqui, joguinho mais novo então, no mesmo estilo clássico 8-bits. Mas ao invés de falar, eu vou mostrar pra vocês porque não dá pra expressar esse jogo aqui em poucas palavras, né? Vamos botar aqui no modo de um jogador. A gente vai fazer a campanha aí então, né? Nós temos aí como personalizar nossa campanha, como fazer modificação de experiência de jogo e modificar o nível dos personagens. Mas eu vou botar um iniciar aí com as configurações básicas para vocês curtirem junto comigo esse jogo magnânimo, né? Não tem abertura divertida. Ó, a televisão do cara é uma Panasonic. E o cara tá bebendo John Walker com o controle de Nintendo Switch. Faz todo sentido, né? Pula a introdução. Vamos para Ajoelhado na Areia. É como se fosse a primeira fase, né? Após uma batalha árdua, você finalmente chegou ao tempo de Ptah. Cara, é tipo, a história não tem nada a ver, tá? É tipo uma desculpa. Porque, na moral, esse jogo aqui é um jogo muito louco que o objetivo é detonar as inimigas, tá? Eu tô usando o controle, você pode jogar também com o mouse e com o teclado. Analógico aqui da esquerda, então, movimento do personagem. Analógico pra direita, eu mexo a mira. Apertando aqui o RB, eu troco de arma. Então, por enquanto, só tenho minhas duas pistolas e os punhos. E aqui, no caso, o gatilho, né? O RT, que seria o R2 do Playstation 4, né? Eu posso atirar. E no X, eu recarrego. Vamos lá, então. Segue o baile. Vamos pegar aqui, então, o símbolo de Amon-Ra. Amon-Ra! Vamos pegar aqui as coisinhas, aproveitar, né? Pra pegar umas balas a mais, pegar mais uns dinheirinhos. E até quebrar algumas coisas. Porque eu sou muito da zoeira. Agora nós temos três caminhos. Mas olha só, vou pelo meio. Posso abrir? Isso abre outra coisa? Aqui abre? Aqui abre, beleza. Já recuperei, tô com 100 de vida, né? E aí, cara, a moral do jogo é que começa a chover inimigo. E você tem que, tipo, ficar mirando pra tudo quanto é lado. Por enquanto, tá simples. Mas tem uma hora que começa a vir inimigo de tudo quanto é canto. E eu posso, claro, fazer minhas desviadinhas com o famoso B. Do controle do Xbox 360, que é o que eu tô usando, né? Vamos inserir aqui. Ativar. E aí começa a chover inimigo. Cada inimigo aí vai ter uma quantidade de HP diferente. Vai ter uma estratégia diferente pra ser vencido. E é claro que vai ter inimigos que são mais suscetíveis a determinadas armas, né? No caso, como eu tô no comecinho do jogo, eu não tenho quase nada. Mas vocês vão ver que realmente esse jogo é viciante, velho. Tipo, você olhando assim, você deve tá torcendo o nariz. Nossa, que tosco. Gráfico ruim. Cara, mas vicia muito, velho. Ele parece muito com outro jogo que a Devolver publicou chamado Enter the Gungeon. Eu fiz vídeo no canal também, velho. Esse tipo de joguinho é muito legal. É um jogo pra você desligar o cérebro, cara. É só destruir. Vamos trocar aqui pra Shotgun. Então, no caso, quando eu uso a minha escopeta aqui, quanto mais perto, mais dano. Óbvio, né? Porém, eu tenho uma quantidade limitada de balas. Quando acabar, eu vou ter que trocar de arma, então, né? Os inimigos, aparentemente, eles não me causam dano, mas eles me deixam lento. Vamos recarregar aqui, bonitinho. Shotgun. Venha. Quero venha. Eu não faço ideia de quanto tá custando o jogo, mas deve tá barato, cara. E tá valendo muito a pena, mano. Eu, pelo menos, gosto de joguinho desse tipo, velho. Tipo, às vezes você se estressa demais com alguns jogos. Às vezes os jogos, eles te cobram demais do pensamento. E é sempre bom você poder desligar um pouco o seu cérebro, né? E curtir um pouco. Tipo, você já tem uma vida que você tem que pensar tanto nas coisas, né, cara? Você tem escola, você tem trabalho, tem faculdade, tem os próprios relacionamentos e essas coisas. E, pelo menos, aqui, cara, você liga um modo tipo, whatever. Agora sim, a gente começa a aventura pra valer, que isso aí era só um tutorial, né? Ah, eu achei que eu já tava no meio do jogo, né? Mas não estava. Salvou. Vamos ver aqui, pegar uns cartuchinhos bonitinhos. Uns hierógrafos meio loucos aqui, ó. Aqui é a chave do milênio aí, ó. Do Yu-Gi-Oh. Um enigma do milênio também ali. Ali tem o símbolo de uns leão. Vamos ver. Ah. Cartão de acesso vermelho necessário. Vamos procurar, então. Vamos procurar esse cartão de acesso. Preciso encontrar o cartão de acesso. Faz sentido, né, cara? Opa. Canhão de laser? Caraca. Eu tenho uma arma de laser. Ele tem o cartão? Me dê o cartão. Venci. Cartão de acesso vermelho. Beleza. Eu tô com o cartão de acesso. Agora dá pra abrir a porta, né? Ah, vocês viram ali que eu tenho fôlego, né? Quando eu uso o desvio, eu gasto um desses quadradinhos verdes. Faz sentido. Achei que era ilimitado, cara. Tem que cuidar, então, com as quantidades de coisas que eu uso. Você deveria procurar por mais armas e munição. Eu não. Oi? Esses são egípcios. Caraca! Explodiram os egípcios! Que horror! Não fui eu, não, hein? Eu não fiz nada de errado, não. Não fui eu, hein? Vamos pegar essas células de energia aqui. E vamos ver agora qual vai ser a minha missão. Eu vou seguir sempre o norte, né? O que é isso? É um gerador? Caraca, era um teleportador de inimigos. Que sujeira! O legal é que o jogo também veio, cara, com editor de níveis. Tipo, nativo. Então, você não precisa ser um programador pra saber fazer novas fases, campanhas e mapas. Tipo, você se esforçando, você já consegue mexer, cara. É bem intuitivo. Eu dei uma olhada. Isso era comum nos jogos mais antigos. E a Devolver gosta muito de apelar pra nostalgia, né? Então, esse jogo aqui acaba lembrando também. Ai, meu Deus! Caraca, os malucos vêm voando e explodindo. Então, eles botam os editores, né? De nível. Tô com pouca munição. Vamos trocar pras pistolas. E agora tá mais suave. Consigo vencendo os punhos? Consigo, mas é meio lixo, né? Funciona quando tem pouca carinha. Nossa, isso aqui deve ser enorme, né? Tem um portão aqui. Preciso de cartão acesso azul. Pois é, né? Ganhão! Ai, ai, ai! Tá, não vai dar pra atacar eles. Caraca, eu cupei de nível. Muito bom! Não sabia que tinha nível de RPG nesse jogo aqui. Eu joguei, tipo, 3 minutos só pra fazer esse videozinho pra vocês. Pra ter uma noção. Esse aqui, cara, sabe que tipo de jogo é esse? Esse é o tipo de jogo pro pessoal que faz stream na Steam, na Twitch, né, cara? É o mais comum um joguinho desse tipo. Cara, o que é isso? Os bichos soltando boiadeira! Que loucura é essa? Sai daqui! Não! Não! Tô com 61 de vida. Cara, que horror! Caraca, tô quase morto. Não, por favor, não me bate. Eu tenho esposo e dois filhos. Sai! Caraca, onde é que tem HP, cara? Saudades HP. Cadê meu HP? Olha! Uma pirâmide. Eu posso entrar? Não! Não posso! Tem até uma estatueta de Anubis ali, velho. Caraca, o jogo é frenético. Ele não me deixa parar nem um segundo e só acaba a munição. O jogo é ruim. Só cabo! Não! Pare! Vamos recarregar aqui que eu tô com bastante munição de escopeta. Ah, olha aqui a desgraça que tava gerando eles. Vídeas! Aparentemente eu tenho três continues, é isso mesmo? Ai! Porque aquilo ali são os óculos dos Real Sun, né? Mas eu não tenho noção se isso aqui é continuo ou não. Vamos lá! Tem que encontrar esse cartão de acesso azul, velho. Tem que achar um mini-chefe, né? Geralmente tá com os mini-bosses. Mini-bosses. Se você falar mini-boss bem rápido, dá uma coisa muito legal, né? É isso mesmo, né, amiguinhos? Estou aqui gravando na madrugada a vitrola rolando. Vitrola rolando. De repente eu olho pro ar E vou atirando em qualquer inimigo Ai! Sai! Sai daqui! Caraca, que lado que tá esse cartão, velho? Ah, não, velho. Vamos lá. Vamos mobar! Lá, 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 lá. Daqui a pouco aparece um cara querendo me matar. Corre! É, não era desse lado, cara. Deixa eu ver se seja lá do outro. Muito grande esse cenário. Caranguejos! Onde é os caranguejos? Caraca, tem ovos de caranguejos aqui. Mas aposto que os caranguejos não tem um cartão de acesso, né? Ah, olha ali, ó. Olha ali, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai! Caraca, agora eu deixei mobar tudo. Meu Deus. Não! Não! Não, eu não quero morrer! Carrega essa porcaria de munição. Cuidado! Pera! Ah, não! Morri! Ah, velho, eu voltei lá do início, cara. Achei de vomito esse jogo, né, meu? Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês aí vocês foi mais um videozinho curto mostrando mais joguinho diferente de PC pra vocês. Deixem o gostei se estão gostando de conhecer novos jogos aqui no meu canal. Deem uma olhada aí na Steam por este game maravilhoso aqui, o Serious Sun Bogus Detour. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. E até mais. Fui!